Meu filho, é Cátia Santana ao vivo! Música Música Hoje eu vou dançar tão ruim, é mesmo que leve um homem só Na casa do Zé Liceu Quem quiser ficar, que fique, mas não venha da xilique Se quiser, não é mais eu Essa fuma a noite inteira, dá uma bala em suas cadeiras Não tem que alcançar, correjar Tá bonito, tá gostoso, safoneiro preguiçoso Não toca pra me dançar Tá bonito, tá gostoso, safoneiro preguiçoso Não toca pra me dançar Não, não, não toca pra me dançar Não, não, não toca pra me dançar Não, não, não toca pra me dançar Tá bonito, tá gostoso, safoneiro preguiçoso Não toca pra me dançar Não, não, não toca pra me dançar Não, não, não toca pra me dançar Dá seu dia, por favor, safoneiro preguiçoso Não toca pra me dançar Eu também tenho aqui com o rosa e meu bom Aí Jorginho, já te espero que me aguarde Estarei colocando aí pra você Tchau, tchau, tchau Vamos fazer uma lua, vem